Olá amigos do canal PL, estamos começando o segundo vídeo aqui no canal PL da nossa Paraty GLS 1988 Carro aí eu acho que julgo o mais importante que eu já tive, o mais importante, eu já tive vários carros mas esse sem dúvida é o mais especial, é o mais especial não em questão de raridade, nem em questão de versão eu acho que de todos que eu tive realmente acho que é o mais completo eu já tive vários carros mas nenhum deles era a versão top de linha tive vectra mas não era o top, o primeiro carro top que eu estou tendo é esse que é o Paraty GLS embora ela não tenha alguns opcionais como ar-condicionado e direção, ela é o modelo GLS que de certa forma ela trazia vários requintes a mais em relação ao modelo GL e CL principalmente mas o foco aqui não é bem dizer a respeito das versões o vídeo de hoje é para falar de alguns upgrades esse carro ele fez parte da minha infância e eu resgatei esse carro num sítio na cidade de Santa Rita do Passa 4 só que infelizmente quando eu cheguei lá eu tive a triste surpresa em que o antigo proprietário bateu esse carro na traseira de um caminhão infelizmente se eu tivesse comprado o carro um mês antes não tinha acontecido isso aí está o capu então o carro está batido olha a gente já está providenciando já está acertado com o funilheiro para fazer o reparo só que para isso a gente tem primeiro que fazer a desmontagem então rapaz eu já conversei com o Camargo o Camargo está vindo aí para tirar os vidros aí e está aguardando ele chegar já tirei a borracha aqui tirei a capa aqui do ventilador e tudo mais o capu também já vai ser descartado já a mecânica vai ser removida lá nas dependências da oficina esse carro não tem direção hidráulica nem ar-condicionado ele foi pintado numa cor errada infelizmente foi dado um banho de tinta na verdade essa cor aqui é original que é o cinza cinza eu sempre esqueço o nome dessa cor é o cinza 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 quartzo que está essa cor aqui que é a cor que está pintada errado tive que parar para pesquisar que eu sempre esqueço eu não decorei ainda cinza atlas o nome da cor original e aqui o cinza cinza quartzo é a cor que está pintada externamente foi dado um banho externo realmente a cor é parecida passa às vezes até batido dependendo do ângulo que você olha mas foi dado um banho externo se você pegar e abrir a porta a cor original está por aqui comentaram né o meu amigo Gabriel Miguel Lavasco acho que até deve estar vendo o vídeo que ia dar trabalho para pegar acabamento interno basicamente o que falta de acabamento interno né puxador de porta puxador de porta aí infelizmente não tem tampão traseiro tampão traseiro também não tem o que eu já providenciei nesse meio tempo foi isso aqui o tampão traseiro está sem deixa eu colocar aqui o o nosso improvisation aqui para isso aqui desde a minha época de infância já era improvisado porque o tampão não parava em pé isso aqui foi feito um curvinho muito feio né até preciso ver o que está por baixo disso aqui realmente um curvinho muito feio foi colocado aqui mas essa parte estava sem então a primeira coisa que eu comprei para esse carro foi isso aqui essa peça que vai aqui e o tampão eu ainda não tenho mas eu vou priorizar primeiro o reparo da frente e depois vai precisar do tampão então é basicamente isso aí que está faltando né internamente aqui o principal que eu julgo banco recar apesar de ter um rasgo está aí o volante de quatro bola ainda original parte de painel tudo aí já coloquei ele no lugar embora não esteja instalado o toca-fita Bosch Rio de Janeiro com display digital eu já também troquei a iluminação dos comandos do ar quente está funcionando normalmente porta-luvo da Paraty muito fundo está engraçado quão fundo ele é então agora aguardar o Camargo aí os vidros são laminados não tem preocupação com friso porque não tem friso esse modelo 88 já não tem friso mais então agora aguardar ele chegar enquanto isso eu vou fazer a remoção desses bracinhos do limpador pessoal essa Paraty o fogo de teto ainda era original nunca foi tirado o fogo do teto e para tirar o bagageiro dessas Paraty GLS GL tem que tirar o fogo do teto então o fogo do teto quando eu vi o carro eu pensei que estava preto fosco o teto eu pensei que estava adesivado porque às vezes porque está queimado não, mas o fogo do teto foi pintado de preto fosco mas sem tirar o bagageiro então pintaram o fogo do teto sem tirar o bagageiro o bagageiro nunca foi tirado daqui e agora nós estamos tirando e tem que tirar destacar a forração do teto para poder desparafusar os parafusos que ficam aqui por dentro ficam escondidos por detrás da forração e você tira são parafusos 13 deixa eu colocar aqui e aí você tem acesso para poder tirar o bagageiro vamos sair provavelmente é a primeira vez em 32 anos que o bagageiro está sendo tirado se você analisar a cor do carro original mais uma etapa aqui na desmontagem eu tirei os bancos e a gente vai filmando algumas etapas eu não vou filmar a desmontagem porque tem coisa que não faz muito sentido mostrar a desmontagem de modo geral mas eu tirei o carpete aqui tirei os bancos obviamente e o carpete apesar de bem sujo deve ter moeda que a gente mesmo que deve ter deixado cair aí tirei o carpete e por baixo do forro olha o estado do assoalho que maravilha zero novo o assoalho realmente muito novo carro aí ano ano 88 realmente vou tirar o carpete realmente o assoalho quer dizer num estado assim ótimo até ter um o assoalho realmente é um ótimo estado olha eu optei por fazer a desmontagem total aqui do carro aqui do interior eu confesso que o que eu sinto é um misto de alegria e tristeza porque eu constatei que o carro está em muito bom estado e fico triste porque se não fosse pela batida realmente o que eu ia ter aqui era um carro zero realmente né olha só observem a integridade das caixas de roda realmente o painel traseiro constata que nunca houve qualquer tipo de colisão aqui na parte de trás eu tirei os revestimentos aqui a gente tem a iluminação o reservatório de água do vidro traseiro a caixa de roda a caixa do do estepe aqui passando a gente vê o assoalho realmente eu tirei todo o revestimento a gente vê aqui as caixas de roda olha realmente o assoalho do carro aqui muito bom eu arrisco não posso dar 100% de certeza mas eu tenho eu acredito bastante fortemente aí que o carpete nunca tinha sido tirado aí é pra dizer que não tinha nada tem um ponto de corrosão aqui na caixa a gente vai aproveitar arrumar isso aqui também quando fazia já o reparo na frente vai ser feito esse remendo aqui mas só também a caixa de lá não tem nada a gente teve até o plástico aqui na porta ainda tá vendo o plástico original realmente eu tirei o o painel aqui vou até pegar pra mostrar quando nós compramos o carro em 1998 o carro marcava 10 mil quilômetros eu tava em dúvida se o painel ainda era original a gente vê aqui essa capa ainda datando de 1988 aí mês 5 maio e o painel o quadro de instrumentos que agora marca 190 mil quilômetros aí não sei se vai dar pra ver 27 de maio de 1988 que agora marca 192 mil quilômetros vai ficar guardado aqui aguardando o carro voltar do reparo inclusive todos os botões aqui do do satélite originais o botão do milha tudo original ainda bom pessoal eu basicamente já desmontei todo o interior do carro pra fazer a higienização eu vou procurar entregar o carro o máximo aí mastigado pro funilheiro basicamente o que eu vou fazer antes de levar pra fazer a funilaria lá da frente antes aí só vou finalizar mesmo tirar esse sufilme aqui do vidro e basicamente só basicamente eu vou também tirar o paralama o capu já foi tirado eu vou tirar também esse paralama aqui já pra porque vai ser descartado mesmo já tô até tirando eu tirei a capa que vai aqui dentro essa capa ela ajuda a proteger pra evitar que fique terra na caixa de roda e tá vendo não tem podre mas mesmo assim acumulou um pouco de sujeira aqui tá vendo mas mesmo assim nenhum ponto de corrosão realmente muito bom inclusive a capa apesar de bem suja aqui ainda é original 2 de maio de 88 então realmente esses detalhes me agradam bastante então é isso a gente vai encerrando o vídeo por aqui eu acredito que pra vocês que às vezes podem não ter ligação nenhuma com o carro ver desse ângulo aqui até vou mudar de ângulo então ver o carro amassado nessas condições pode assustar mas tem conserto é a parte da da parede de corta-chamas mas não afetou nós vamos abordar o que que afetou e o que que não afetou no próximo vídeo eu aconselho que vocês aguardem porque o próximo vídeo vai ser bem bacana realmente nós vamos levar com o funileiro e vamos conversar com ele um grande abraço a todos se você gostou do vídeo já dê o joinha se inscreva no canal se não for inscrito porque vai ter muito vídeo dessa parati agora aqui no canal PL um grande abraço a todos acabaram de ligar um AP aqui na rua também pra finalizar o vídeo vai ficar legal um grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau